Antes de começar o vídeo só queria falar pra vocês que tá com um cheadinho no fundo Porque eu esqueci de desligar o ventilador Tá calor demais E galera aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E ontem eu postei dois react pra vocês e vocês curtiram bastante Então por esse motivo hoje eu vou estar gravando também dois Vai estar saindo esse daqui e um outro mais tarde aí Lá de tardezinha lá pra 6, 7 horas da noite Vai estar saindo o segundo react do dia Então fiquem ligados e ativem o sininho aí do canal E se você não for inscrito se inscreve aí, beleza? Vamos assistir aqui, fiz o impossível do desafio da garrafa 2 Do canal do Danny novamente Esse canal que eu tô curtindo bastante Então bora reagir aqui no final da minha opinião E vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui na tela Gol Preparar pra dar uma risada Mas que bom, por quê? Alô, poteu Cara, eu juro pra vocês que eu não ia fazer esse desafio da garrafa Eu não ia fazer não Mas cara, muita gente pediu Muita Pra você ter uma noção, eu perguntei pro pessoal se eles iam querer E a resposta foi... Sim, sim, sim O parquinho dá uma gravada, deixa eu dar uma bisoiada pra ver se não tem ninguém me olhando Já dei uma bisoiada e tá tudo checado, galera Nossa, como eu tô em quadra... Agora tá totalmente ajustado Vamos se preparar Não sou padrinho não Vamos aqui A garrafa de gatorade igual a minha Vai de primeira De segunda De terceira Você tem uma bisoiada? Você bisoiou? Então eu tô aqui Ai, eu... Que porra, bisoiada É que eu não treinei, tá ligado? Por isso que eu não tô acertando Eu só tô errando Não sei o que é Ô, meu... Ah, filha, não tô... Não, não tô... Não, não tô... Ai, não tô... Ai, não tô... Ai, não tô... Ai, não tô... Nooo... Que que foi pra banhão? Mano, foda com isso... Eu banhão, né? Uuuu... Que que tá acontecendo comigo? Será que eu desaprendi tudo que eu aprendi? Que, que, que eu não aprendi porra, nem... Que eu não aceitar agora, velho? Não, sério... I am... Ah, essa eu acerto, ó... Mano, agora eu tenho que aceitar, viado Ah... Eu acho que eu vou acertar... Eu já sei, ó... Nossa, terce... Noooosssss... Tchau... Eu queria ser com aqueles caras aqui Giram assim e falam assim, ó... Olha, eu acertei aqui, ó... Mas eu não sou assim... Mas foda-se, agora eu vou mostrar o meu potencial Nossa, mas que potencial de mer... Já sei, já sei... É o ambiente, cara... É o ambiente, né? É o ambiente que tá dando um azar É o ambiente que tá dando um azar Noooosssss... Eu falei... Eu sou um Deus, né? Ai, eu... Ai, se liga... Pros invenenjosos da quebrada que falou que era tudo montagem... Montagem é um cacete, meu irmão! Era montagem... Era montagem sim... Uuuu... Caraca, se para com a ponta aí... Então... Só queria ser uma mosca pra posar no seu cocô... Ai, eu... Peraí... Deixa você tentar um pouco... Eu só sei tentar... Não tinha o pessoal falando pra fazer o capflip... Ale... Ba... Batalha... Tipo, imagina só assim... Vem a jogar assim, ó... Ele ia cair assim, ó... Mas cês não entende? Que liga... Ah, com a ponta... Caraca... Caraca... Me saleiro... Me saleiro... Me saleiro o other ball da flip... Tô... Eu não consigo nem normal... Imagina com a sua... Ai, vamos fazer um backflip under the flips... Eu não sou a... Eu vou assim... Eu não sou omee... Eu não precisa assim, então, falar isso... Ai... Nós! Pera... Eu não vou conseguir mais... Ai eu nasço a cara... Eu vou fazer um backflip under the flips... E também muito organizada Eu não fico com qualquer razão Ganho de família e saudade Eu sou o que eu quero dizer Eu sou o que eu quero dizer Não 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 É que está É que está É que está Eu sou o que eu quero dizer Eu sou o que eu quero dizer Banhanha Banhanha Nossa Tem mais ainda? Eu não consigo nenhuma Ele não para! Na verdade ele parou Ele parou na frente da minha casa Bom galera esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vocês pediram muito pra mim gravar isso Então se você gostou Deixe seu like aqui em baixo E se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo meu Lá 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 Se inscreva no canal Lá 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 E gente eu queria pedir pra vocês Me seguirem no Instagram Que vai estar aparecendo aqui na tela É lógico né Eu sou muito Thunder E tem uma foto muito linda Tipo essa Ai que... Cuidado aí Mostra pro máximo de amigos Se você conseguir E não se esqueça de comentar as perguntas Aqui pro próximo Denys É só isso mano E até mais galera A gente vê em uma próxima aí Ai caralho velho É sempre assim né A gente começa a gravar Passa carro toda hora velho Bom galera esse daqui foi o react do vídeo Fiz o impossível No desafio da garrafa 2 Do canal do Deny Cara é o canal que eu mais estou curtindo No momento velho E como eu disse naquele vídeo lá Até o fim do ano moleque Certeza que pega 300k Mais 300k mano Acho muito da hora Quando ele fala assim Clotilde Ô Clotilde Só pra finalizar aqui Rapidinho O reactezinho hein mano Deixa eu pegar aqui a câmera Que eu vou fazer um water Water Flip aqui no final Deixa eu ajeitar aqui Porra Fica Pera aí Deixa eu virar o tripé Delícia de tripé Beleza Vamos Vamos clotilde Fazer aqui no finalzinho Tá sem água Deixa eu pôr água Vamos fazer agora Vai cair água no meu teclado né Mas beleza Só mais uma Mais uma Mais uma É desisto Então galera isso aqui foi o react Se você gostou deixe seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue as suas notificações Tá aparecendo aí na tela Na descrição Tem o snap Tem o twitter Tem o facebook Tem tudo aí Segue aí e até o próximo react Não esquece que hoje tem mais um Então fique ligado aí no canal Até a próxima Tchau Tchau